E aí pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal E antes de mais nada, já vai se inscrevendo, já vai deixando o seu like aqui Que o vídeo anterior foi um projeto áspero também, né? Foi um projeto áspero de pista, mas também que pode andar na rua E hoje a gente tá aqui com o áspero de rua E de vez em quando o dono dele bota ele na pista Que mano, dá o que falar, velho E o Luca já tá ali até ele curiando, ó Se inscreve no canal, deixa seu like Olha aí, esse aqui é o projetinho de hoje O Celtinha é aspirado aí Vamos saber mais um pouquinho do carro A história do carro também Esse aqui é o parceiro Cássio, é o dono do carro Mano, bem-vindo ao canal Se apresente aí, fale que carro é esse Cara, meu nome é Cássio Esse é o Celtinha 2001 Com o motor do Vectra 2.2 Basicamente o que foi feito nele foi só o swap do motor mesmo O resto é tudo original, né? Cabeçote, qual é o cabeçote? Cabeçote é o do 1010, 2.4 Parte de baixo? Parte de baixo é toda do 2.2 Mas que motor é esse aqui, de fato? Esse é o motor do Vectra 2.2 Com o cabeçote de S10? Com o cabeçote de S10 Endosadorzinho E quais são os bicos que tu tá usando aí? Os bicos são os green, né? Que chamam de 42GB E o câmbio? Qual o câmbio que tu usa? O câmbio é o... Rapaz, quando eu comprei me falaram que era do 0.4 Mas já falaram várias vezes que era do 0.0 E ele é muito curto Eu tô acreditando que é do 0.0 mesmo E essa bobina camelinho aqui, tu botou por quê? Vai da Futec Ó, ó Então o carrinho não é só swap de motor, né? Tem uma injeçãozinha programável aí Qual Futec é, mano? É a 300 Futec 300 Freio, o que que tu usa de freio? Original Original? O que que tu usou de pistão aí? Cara, eu creio que seja o do Vectra 0.50 Eu não tô lembrado direito Original, né? É original Original Agora me fala aí como foi a história pra tu conseguir o carro Com quem tu pegou o carro O carro já tava aqui em Boa Vista mesmo? Já, o carro já tava montado Quem montou foi o parceiro Wagner, né? Aham Só que quando eu negociei o carro, não tava mais com ele Negocei o carro com o Matheus E desde então só vim melhorando Pintei o carro Eu fiquei sabendo dessa história da pintura aí Como é que foi essa pintura aí, velho? Cara, essa pintura foi uma loucura Foi uma bagunça num grupo E os meninos falaram que iam pintar um carro O Henrique me mandou mensagem Pediu pra ir lá A gente pintou o carro em quatro horas É, mano Vamos lá dar uma ligada nele lá? Vamos Silenciosinho, silenciosinho A cara da maldade, né? Sim Que pneu que tu tá usando aqui, mano? É o pneu 13, original também Roda original aqui? Não, essa roda eu achei que é do cabelo Olha aí, ó Se você sabe que roda é essa Bota no comentário aí Pneu 17570, aro 13 Vovôzão mesmo, né? Oi? Vai, tá? Vai, tá Só um papouco aí É, mano É, bora dar uma voltinha E é só isso, galera Vamos dar uma voltinha no carro agora Vamos ver qual é o rendimento do carro E é nóis Peraí, peraí Peraí, peraí Aí é focado o Celtinho aqui, mano E aí? Qual é a sensação? Fala aí, qual é a sensação? Fala, fala A sensação é boa Por que um áspero, mano? Por quê? Porque foi o que teve Era o que tinha, vai tu mesmo, né? Tinha Cara, muito da hora o Celtinho, mano Bora, bora pra rua Vamos dar um rolezinho Vou botar o cinto aqui, né, viado? Vira pra pano Dá pra ligar? Dá pra ligar? Ou não? Dá pra baixar O carrinho macio pra andar Mas quando tem que chamar Ele chama, não chama? É, mano O cara que parar O cara que parar do lado aqui Vai falar Olha o Celtinho aí, minhado Vamos dar uma benga Carro de dia a dia, mano? Carro de dia a dia Qual é o consumo médio dele? Tu sabe? Cara, a gente tava fazendo Na gasolina Na gasolina Deu uma melhorada agora Eu tava andando ele no dia a dia no alto No alto Nossa Não aguentei não, cara Quase todo dia cem reais Se eu quiser sair de noite Era mais cem reais Mas assim, mano Por que um aspiro, velho? Por que? É porque era o que deu pra comprar Ou sempre foi tua intenção? Não, cara, na verdade Eu tinha um turbo, né? Que era o Biju Infelizmente eu sofri um acidente No carro do HB20 E não dava pra andar no Biju No dia a dia Eu tive que comprar um outro carro Foi o que apareceu Me animei Tá aqui até hoje Pretende vender? Cara, se aparecer proposta A gente vende Se aparecer é a proposta certa, né? Proposta certa Vai agradar o do Tonda também Exatamente Ó, mas pra você que tiver interessado Em ter um Celta Aspro Na base de quanto tu pede nele Se tu for vender, mano? Com 12 mil eu entrego ele Olha aí Celta Aspro Futec Liso o carro, mano Liso Aí tem os malos aí, ó Que fica Prendendo o trânsito Boa vista é assim, ó Todo tom de estilo, né? É Inclusive estilo amarelo Embaixo Talarico É aqui que eu tô falando Opa 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 Aí, aí Lembrando Respeite o limite de velocidade Manola perigosa no trânsito Não, viu? Você é louco, mano Se inscreve no canal aí, galera Deixa o seu like Esse botãozinho tá onde, merda? Ah A buzina A buzina não tem, então Tem, hein? Tem? Olha aí, ó A buzina é melhor que essa, caralho Aí o cara Não se assusta, não? Não se assusta, não? Assusta mesmo Será que dá pra fazer um... Vai Cheirinho de pneu logo certo da noite, hein? Caralho, mano Moleque, isso aqui O pneu tá barato, né? Olha, Tim Ainda mais pneu 13 Caralho, que da hora, mano Certo, Tim é brabo demais, velho Aí, nem sente, pô Ele tira até quanto, mano? Dá pra cortar com 6,5 Caralho Motor gêmeo original O motor gêmeo original Não lembro, não sei Que eu só... Só vai, só pé fundo Todo tempo É assim mesmo É Bom, galera Esse daí Esse daí foi o vídeo Vai cegar pra todo mundo Caralho, muito da hora, mano Isso aqui é bom pra você estar vendo os alandos também, né? Eu que dá Os alandos, que nem assim, na rua Gosta pra tocar o terror Não gosta não Não, se for pra ter um carro Deixa eu não arretar, né? E não saber brincar, né? Não, tem que saber brincar Tem que saber brincar Eu não sei muito não O que o pessoal me chama de copinho Não sei por quê Ah, não sabe? Não Tá certo Que jantos Nossa, esse doido É, mano E esse daí foi o Ronuzinho Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mano Te espero ver mais vezes aqui no canal Vamos juntos E Parabéns pelo carro Espero que você ache alguém que esteja realmente interessado em comprar o carro Que dê um valor justo pro carro Porque, mano, realmente o carro é do caralho, mano Se inscreve aí Deixa seu like Esquece E aí